Bom dia! Desde já, agradeço pela presença de todos em nossa teleconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2019. Inicialmente, quero destacar que apesar de um mercado desafiador e uma economia que ainda não esboça sinais claros de recuperação, temos mantido um ritmo de crescimento consistente, pautado em um portfólio de marcas que continua a conquistar novos clientes e mantém um alto nível de satisfação dos clientes médicos, pacientes e operadoras de saúde. Com foco em nossa estratégia de longo prazo e na sustentabilidade do retorno dos nossos acionistas, avançamos na evolução da marca Fleury com uma plataforma de negócios em saúde, com iniciativas que vão além da medicina diagnóstica e que se conectam com o que somos, uma empresa de conhecimento médico. A inovação, que sempre fez parte do Grupo Fleury, tem ganhado forma não somente na evolução da plataforma de medicina personalizada e de precisão, mas também está presente na melhoria de processos de atendimento, na melhor gestão dos ativos e no foco para melhorar a experiência de nossos clientes. Passando para a apresentação, no slide 3, destacamos os principais indicadores financeiros no segundo trimestre. Ressalto que, para fins de comparação, os números a seguir são apresentados sem o efeito do IFRS 16. A receita bruta apresentou um crescimento de 8,2%, totalizando R$ 788 milhões. Destacamos que esse crescimento, entre outros, foi impactado pela recuperação da marca Fleury, que cresceu 6,2% neste trimestre. As glosas representaram 1,3% no período e permanecem estáveis em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA recorrente atingiu R$ 191 milhões, com um crescimento de 6,6%. A margem EBITDA recorrente alcançou 26,2%. O lucro líquido recorrente atingiu R$ 90 milhões, apresentando um crescimento de 4,2%. O ROIC sem o ágio alcançou 35,8%, impactado por efeitos não recorrentes e pela aquisição do LAF Serviços Médicos. Tivemos, neste segundo trimestre de 2019, efeitos não recorrentes da ordem de R$ 18,1 milhões, relacionados à provisão para baixas de outras contas a receber, despesas com M&A e o projeto de redesenho da estrutura organizacional. Maiores detalhes sobre esses temas serão trazidos pelo Fernando Leão. Aproveitamos também para informar que divulgamos ontem a distribuição de nossos resultados por meio de juros sobre capital próprio, no valor de R$ 63 milhões, ou R$ 0,20 por ação. Seguimos agora para o slide número 4, em que mostramos os destaques operacionais do trimestre. No encerramento do segundo trimestre de 2019, o NPS das nossas marcas atingiu 76,4%, mantendo um nível alto de diferenciação de nossos serviços, e estável em relação ao mesmo período de 2018. Em maio, concluímos a aquisição da operação do LAF Serviços Médicos, que conta com 31 unidades com foco em análises clínicas no Rio de Janeiro, fortalecendo a nossa presença no segundo maior mercado de medicina diagnóstica do Brasil. Essa aquisição complementa ainda mais as nossas operações das marcas Lades Amais e Felipe Matoso, em regiões onde não estávamos presentes, ou em regiões que temos espaço para continuar expandindo as nossas operações. A integração foi iniciada em junho, sendo que nessa primeira fase, esperamos internalizar todo o processo de exames de análises clínicas na nossa área técnica da regional, dobrar o portfólio de exames atuais de 800 para 1.600 testes, ampliar o credenciamento das unidades com operadoras de saúde, e fortalecer o relacionamento com a comunidade médica local, além das iniciativas que já estamos realizando, de integração de sistemas para beneficiar a operação com todos os processos técnicos de atendimento e gestão pelos quais somos reconhecidos. Em medicina personalizada e de precisão, tivemos um avanço importante no portfólio de exames. Lançamos no Trimetri dois novos testes em genômica em parceria com startups, o MIRTYPE e o painel fármaco-genômico. O MIRTYPE avalia a necessidade de cirurgia em caso de nódulos de tireoide, podendo evitar até 84% de procedimentos desnecessários. O painel fármaco-genômico auxilia na escolha terapêutica para diversas condições clínicas, apoiando o médico na escolha do melhor medicamento para cada paciente. Estamos na vanguarda da medicina personalizada e de precisão, desenvolvendo continuamente o nosso portfólio de produtos e com o crescimento expressivo dos nossos volumes, em total sintonia com a busca de sustentabilidade do setor, atuando de maneira efetiva para melhor utilização de recursos e maior resolubilidade terapêutica para as condições clínicas dos pacientes que nos procuram. Na Frente Estratégica de Plataforma de Negócios em Saúde, inauguramos nesse trimestre o Fleury Day Clinic em Ortopedia, Conectado à nossa excelência diagnóstica na área ortopédica, iniciamos a oferta de procedimentos cirúrgicos de menor complexidade, que podem ser feitos em ambiente ambulatorial e que hoje representam 70% dos procedimentos ortopédicos realizados na população brasileira. A proposta de valor dessa nova linha de negócios traz ganhos de eficiência relevantes para médicos, operadoras e pacientes. Contando com uma estrutura dimensionada para esse nível de complexidade, permite alta no mesmo dia do procedimento e entrega uma experiência premium, com um custo por procedimento abaixo do mercado. A estrutura conta com duas salas cirúrgicas, além de ambientes para o pré e pós-cirúrgico. A nossa oferta inicial já conta com 21 diferentes procedimentos e já estamos com planos de expansão de portfólio. Gostaria também de mencionar os prêmios recebidos pela companhia ao longo do segundo trimestre. A marca Weirond recebeu o Top of Mind em laboratório de análises clínicas em Porto Alegre, ressaltando mais uma vez a alta reputação da marca entre a população gaúcha. Pela 18ª vez, a marca Fleury foi reconhecida pelo Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente, como a melhor na categoria Medicina Diagnóstica. Também fomos reconhecidos na nova edição do ranking Brand Z Brasil, que elencou a marca Fleury como a 44ª marca mais valiosa do país. Eu passo a palavra agora para o Fernando, para que ele prossiga com a apresentação de resultados. Estarei disponível ao final para as perguntas. Fernando, por favor. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Seguimos com a apresentação no slide 5, Onde detalhamos o desempenho da Receita Bruta por linha de negócio. Apresentamos um crescimento orgânico da Receita Bruta no trimestre de 8,2%, somando 787,6 milhões. O destaque foi para a marca Fleury e hospitais, que apresentaram aceleração em relação ao crescimento apresentado no último trimestre. As unidades de atendimento apresentaram aumento de 7,8%, sendo 6,2% na marca Fleury, 12,5% nas marcas regionais excluindo o Rio de Janeiro e 6,3% nas marcas do Rio de Janeiro. As operações em hospitais B2B cresceram 8,8%. No gráfico à direita, trazemos a mesma análise para o primeiro semestre. Como pode ser observado, o crescimento orgânico da Receita Bruta foi de 6,6%, sendo 6,3% de aumento nas unidades de atendimento e 7,3% nas operações em hospitais. No próximo slide, número 6, verificamos com mais detalhe o crescimento do nosso portfólio. No gráfico é possível observar que grande parte do volume incremental de receita é resultado do avanço da marca Fleury, que representou 20,7 milhões e das marcas regionais excluindo o Rio de Janeiro, que representaram uma evolução de 19,5 milhões de reais. A marca Fleury apresentou pelo segundo trimestre consecutivo melhor em seu crescimento, com aumento de 6,2%. Parte relevante desse crescimento é decorrente do same-store sales, com incremento de 5,4%. Entendemos que o crescimento apresentado nesse trimestre reflete a estabilização do número de beneficiários do mercado premium após um período de queda em função da crise econômica e também da base de comparação com o segundo trimestre de 2018, impactada por uma redução da demanda provocada pela greve dos caminhoneiros e a Copa do Mundo de futebol. As marcas regionais excluindo o Rio de Janeiro apresentaram um crescimento orgânico de 12,5%, seguindo a tendência do último trimestre. Destacamos que a marca Mais São Paulo continua com um forte ritmo de crescimento, atingindo 23,1% nesse trimestre. Em função do menor número de unidades inauguradas nos últimos 12 meses, a maior parte do crescimento apresentado nas marcas regionais, excluindo o Rio de Janeiro, é decorrente do same-store sales, que cresceu 7,9%. No Rio de Janeiro apresentamos crescimento de 6,3% no trimestre, com same-store sales evoluindo 1,5%. Continuamos observando uma forte demanda por nosso serviço na regional, porém, nesse trimestre, fomos impactados negativo e pontualmente pela suspensão do atendimento de duas operadoras na região. Já observamos a mitigação desse efeito no terceiro trimestre, com o aumento da participação das demais operadoras da regional, incluindo a entrada de novos planos de saúde com cobertura dos nossos serviços. No slide número 7, mostramos a execução do nosso plano de expansão, com a inauguração de 53 unidades, que representa uma área nova de 19,4 mil metros quadrados. Essas inaugurações correspondem ao atingimento de 73% do intervalo mínimo do guidance de expansão, que estima a abertura de 73 a 90 unidades até 2021. No gráfico, destacamos o wage das áreas inauguradas até o momento, sendo que 82% tem menos de 24 meses de operação e 47% tem menos de 12 meses. Portanto, parte importante da área está em estágio inicial ainda de maturação. Seguimos para o slide 8, onde destacamos as glosas e receita líquida. Nos gráficos à esquerda, observamos que o indicador de glosas apresentou manutenção do alto nível de eficiência, atingindo 1,3% no trimestre, estável em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. No semestre, esse indicador também apresentou estabilidade, atingindo 1,4%. A direita do slide, verificamos o crescimento de 8,2% da receita líquida no trimestre, totalizando R$ 728,7 milhões. No acumulado do ano, a receita líquida totalizou R$ 1,4 bilhão, com crescimento de 7,7%. Nos próximos slides, apresentaremos os principais indicadores financeiros e gostaria de ressaltar novamente que, em 1º de janeiro de 2019, passamos a adotar o IFRS 16 a rendamentos. Com o objetivo de apresentar uma melhor comparabilidade a esses períodos, mostaremos os indicadores nos próximos slides sem o efeito do IFRS 16. Todos os detalhamentos sobre os impactos do IFRS 16 estão em nossas demonstrações financeiras auditadas e no earnings release. No próximo slide, número 9, antes de entrarmos nas comparações de custos e despesas, gostaria de comentar sobre os efeitos não recorrentes que impactaram nossas despesas operacionais nesse trimestre. Tivemos três efeitos distintos que totalizam R$ 18,1 milhões e que, por sua relevância, vamos destacar dos nossos resultados. O primeiro diz respeito a uma provisão para baixo de outras contas a receber, no valor de R$ 8,2 milhões, referente à alienação de cinco unidades de atendimento no Rio de Janeiro por decisão do Cade em 2015, após a aquisição da companhia do Lábis Cardiolab, atual Lábis a mais. Apesar dessa provisão, a companhia mantém o processo de cobrança do débito. O segundo efeito corresponde a uma maior concentração de despesas com assessorias para aquisição de novas empresas, que totalizaram R$ 5,1 milhões neste trimestre. Destaco que a conclusão da aquisição do LARF Serviços Médicos é um dos principais impactos. Por fim, o terceiro efeito, que decorre do projeto de redesenho da estrutura organizacional no valor de R$ 4,8 milhões. Assim como realizado em 2016, esse projeto visa simplificar e dar maior agilidade à estrutura organizacional da companhia. Os efeitos observados neste trimestre referem-se a provisões de despesas com indenizações. Esperamos ao longo do segundo semestre de 2019 e, no ano de 2020, apresentar uma melhor eficiência em nossas despesas em decorrência desta iniciativa. Agora, seguindo para o slide número 10, no lado esquerdo do slide, destacamos nossa estrutura de custos. No trimestre, tivemos um incremento de 12,3%, o que representou um aumento de 261 basis points na relação com a receita líquida. No semestre, tivemos um aumento de 11,2%, com crescimento de 221 basis points na relação com a receita líquida também. Nesse trimestre, destacamos os aumentos nas linhas de materiais diretos e de pessoal e serviços médicos. Na parte pessoal, tivemos um aumento de 10,5%, impactado pelo aumento do quadro de colaboradores com a expansão das nossas operações, assim como a provisão para o destígio anual dos salários que teve início em maio. Em materiais diretos, o crescimento foi de 20,9%, com destaque para o aumento de volume de exames especializados, assim como exames de genômica. Esse efeito do mix de exames, combinado ao efeito do mix de marcas na receita, provocou o aumento da participação em relação à receita líquida. No lado direito do slide, apresentamos as despesas operacionais recorrentes. Neste trimestre, obtivemos uma redução de 7,1%, com destaque para a linha de despesas gerais administrativas, onde tivemos ganhos de eficiência importante em assistência médica de colaboradores e serviços técnicos. A evolução das despesas operacionais recorrentes no semestre também mostrou redução, nesse caso, de 3,1%. Indo para o slide 11, no gráfico à esquerda, observamos que o EBITDA recorrente atingiu R$ 190,6 milhões no trimestre, um crescimento de 6,6%. A margem EBITDA recorrente alcançou 26,2%, com retração de 39 basis points em relação ao segundo trimestre de 2018. Lembramos ainda que apresentamos os impactos que geram pressão nas margens, principalmente os relacionados com a maturação das novas unidades e mudança no mix de marcas neste resultado. No gráfico à direita, demonstramos o EBITDA semestral, que alcançou o resultado recorrente de R$ 387,3 milhões, com margem de 27,1%. No slide 12, mostramos no gráfico à esquerda o lucro líquido recorrente no período, que alcançou R$ 90,3 milhões, com crescimento de 4,2% em relação ao mesmo período de 2018. A margem líquida foi de 12,4%, em comparação a 12,9% no segundo trimestre de 2018. No gráfico à direita, temos o lucro líquido recorrente do semestre, que foi de R$ 187,2 milhões, com margem líquida de 13,1%. No próximo slide, número 13, do lado esquerdo, apresentamos o fluxo de caixa operacional, que registrou R$ 127,1 milhões no trimestre, redução de 40%. A conversão de caixa operacional em EBITDA atingiu 73,6%, versus 118,5% no segundo trimestre de 2018. Já no semestre, o fluxo de caixa operacional totalizou R$ 196,9 milhões, com conversão de caixa operacional em EBITDA de 53,3%. Neste trimestre, apresentamos uma maior absorção de caixa no conto do ACB, reflexo do alongamento do prazo médio de recebimento, que atingiu 70 dias em comparação a 67 dias em 2018. Esse alongamento do prazo é pontual e está relacionado a um efeito adverso, com a alteração do processo de faturamento de uma das nossas principais fontes pagadoras. Não esperamos tal impacto no prazo médio de recebimento para o terceiro trimestre de 2019. Também destacamos o aumento do efeito caixa do imposto de renda, que é explicado pela base de comparação do ano anterior, onde tínhamos uma maior utilização de ágio, gerado por aquisições anteriores, que reduz o efeito caixa do imposto. À direita desse slide, apresentamos o CAPEX do trimestre, que totalizou R$ 41,7 milhões, redução de 21,3% diante do segundo trimestre de 2018. Em expansão e melhoria de unidades e áreas técnicas, os investimentos totalizaram R$ 9,6 milhões e foram principalmente direcionados à implementação do Fleury Day Clinic e à ampliação do serviço de ressonância magnética em duas unidades da marca Mais São Paulo. Na linha de outros, os investimentos totalizaram R$ 32,1 milhões e o foco foi em projetos de tecnologia e digital. No semestre, o CAPEX totalizou R$ 89,7 milhões, aumento de 4,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior. No slide 14, no gráfico à esquerda, o ROIC sem ágio atingiu 35,8%. Ajustado para os efeitos não recorrentes e para o desembolso de capital com aquisição da marca LASP, que só será consolidado em nosso resultado a partir do próximo trimestre, apresentaríamos um ROIC sem ágio de cerca de 41%. No gráfico à direita, mostramos a evolução do NPS, que manteve seu alto patamar, atingindo 76,4% no período. No próximo slide, número 15, ressaltamos no gráfico o volume médio diário de negociação de nossas ações AB3, que atingiu R$ 43,1 milhões no trimestre. No slide 16, destacamos que o Conselho de Administração aprovou, no último dia 25, a distribuição de juros sob capital próprio no montante de R$ 63,3 milhões, correspondente a R$ 0,20 por ação. A remuneração será paga com base na composição acionária de 30 de julho e o pagamento aos acionistas ocorrerá no dia 4 de outubro. Por fim, no slide 17, incluímos os eventos já confirmados com o mercado nos próximos meses. Abriremos agora a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos.